A Câmara Setorial, que discute a criação do Geoparque em Chapada dos Guimarães, realizou a primeira reunião ordinária de trabalho e tem seis meses para desenvolver as ações. Segundo os integrantes, entre as maiores preocupações está a preservação ambiental, já que muitas das agressões sofridas pela fauna e flora do local são praticadas pelo homem. A chefe do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães esclarece as diferenças entre parque e geoparque. Atualmente, Chapada dos Guimarães já detém o título de Parque Nacional. Hoje nós temos uma área de quase 33 mil hectares entre Chapada e Cuiabá, que é a área do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O Geoparque extrapola esses limites de 33 mil hectares. Ele é composto por alguns geocítios, metade deles dentro do Parque Nacional, como o véu de noivo, o circuito de cachoeira, a cidade de pedra, a casa de pedra. E outros geocítios estão fora do Parque Nacional, é o caso do Mirante e da Salgadeira. O Geoparque vem para aumentar a proteção de sítios arqueológicos, sejam eles pré-históricos, históricos ou apenas de beleza geológica e interesse para visitação. É um título que vem aumentar a preservação e conservação do local, tanto no Parque Nacional quanto fora do Parque Nacional. A sugestão pela criação do Geoparque foi conduzida pelo Serviço Geológico do Brasil, por meio da apresentação de um estudo feito no local. A CPM propôs a instalação do Geoparque Chapada, pelas características geológicas, beleza cênica, etc. Agora, ela propõe, mas quem tem que tomar a iniciativa de levar adiante é o município e o estado. A CPM entra aí como colaboradora. Por exemplo, na hora de treinar as pessoas que vão acompanhar os turistas nesses chamados geocítios, os guias, a CPM faz um treinamento específico, sem problema nenhum. Agora, a iniciativa de tocar, quem vai demonstrar o Geoparque é o município. De posse das informações, o deputado licenciado Wilson Santos liderou no Parlamento Estadual o processo para garantir a continuidade do trabalho. O parlamentar foi requerente de uma audiência pública sobre o tema e também responsável pela criação da Câmara Setorial Temática para discutir o assunto. Na primeira reunião da Câmara, os participantes definiram aspectos operacionais do grupo de trabalho. Um dos primeiros pontos que nós definimos foi o cronograma de reuniões. Então, ao longo desses seis meses, nós estaremos realizando nove reuniões. Nossa proposta que nós vamos encaminhar junto com a Casa é a realização também de duas audiências públicas e de um workshop. Além de algumas outras ações, como, por exemplo, nós estamos discutindo a realização de exposições, entre palestras, entre outras coisas, durante o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. O presidente ainda destacou a importância da criação do Geoparque de Chapada dos Guimarães. O objetivo do Geoparque é, no caso, alcançar dentro desse território um modelo de desenvolvimento pautado pelo geoturismo, pela geoconservação, que é a proteção desse patrimônio geológico que tem lá, e pela educação. A educação é importante nós ressaltarmos isso. Mas por que educação? Porque na hora que nós falamos de preservação, não tem como fazer preservação sem ter educação. E na hora que nós falamos de estudar, principalmente, de conhecer a geologia de uma área, nós entendemos uma série de processos, desde erosão até processos como mudança climática, como dinâmicas do nosso planeta, dinâmica de placas tectônicas, terremotos, entre outras coisas. Então, isso é muito importante na hora que nós fomos pensar como desenvolvimento mesmo de todas aquelas pessoas que estão lá no município. Hoje, nosso maior problema realmente são os incêndios florestais. Os incêndios florestais são causados anualmente, quase todos por pressão antrópica, motivos antrópicos, sejam por velas, churrascos, incêndios provocados a partir da estrada. Hoje, o parque tem feito um trabalho de manejo integrado do fogo, justamente para poder evitar que maiores danos sejam causados às áreas do Parque Nacional, caso ocorra incêndios florestais em épocas não apropriadas.